Olá, estamos começando mais uma aula e essa é a aula número 3 do nosso projeto de sistema de comentários. Bom, nós paramos aqui, nós fizemos esse texto, colocamos a imagem e faltou aqui a área de comentários, que é a área que nós faremos hoje. Então, veja só, nós temos aqui, deixe o seu comentário, uma caixinha e um publicar e os comentários das pessoas. Então, vamos lá, vamos colocar aqui embaixo da seção um H2 com a frase, deixe seu comentário, e nós vamos abrir um formulário para poder enviar informações. Dentro do form, nós temos uma imagem, um texte área e um botão. Então, vamos colocar o IMG, texte área e o Input, do tipo Submit. Vamos colocar a imagem sempre dentro da pasta de imagens. Eu vou colar aqui uma imagem chamada perfil.png. Imagens, perfil.png. Já vamos colocar também o método do formulário, que vai ser o método post. Lembrando que nós temos o post e o get. No texte área, vamos colocar um name, para poder pegar essa informação depois com PHP. Eu vou chamar de texto. Vamos colocar um placeholder com uma frase, participe da discussão. Vamos alterar o value do botão para publicar comentário. Vamos atualizar a página. Como nós não formatamos ainda, está tudo uma bagunça. A imagem ficou gigante. Então, agora vamos arrumar tudo isso lá no CSS. Vamos começar com a área formulário, formatando a imagem do formulário. Então, form, IMG. Vamos colocar uma largura de 50 pixels. Vamos formatar o texte área, colocando uma altura de 100 pixels. E uma largura de 85%. Vamos tirar a borda, border none. Vamos dar um padding interno de 7 pixels. Vamos alterar o tamanho da letra para 14 pontos. A margem de 9 pixels. E o fonte family. Arial. Vamos salvar e atualizar. Você vê que já ficou bastante diferente. Só que tem um problema, né? Ele está ultrapassando ali o limite. Ele teria que ficar do tamanho dessa seção. Isso acontece porque o formulário, ele está fora da seção. Então, ou eu altero, mexo na largura do formulário, ou eu coloco esse formulário dentro da seção. Então, vamos recortar o formulário daqui. E colocar dentro da seção. Dessa forma, ele pega ali a largura dessa seção. Atualizando a página, agora sim, ele ficou do tamanho que nós queríamos. Vamos tirar ainda o outline do texte área, que é aquele azulzinho, aquele contorno azul. E dar um display block. Eu vou colocar um display block também na imagem. Por quê? Porque os dois são inline. E quando o elemento é inline, eu não consigo mexer na margem e no padding livremente. Não funciona a margem e o padding. Então, por mais que eles estejam ali um do lado do outro, não vai funcionar. Só vai funcionar se tiver display block. Então, eu coloco o display block nos dois. Faço eles flutuarem à esquerda. E aí, eles vão ficar um do lado do outro novamente. E eu consigo mexer na margem e no padding. Então, olha só, a imagem ficou em cima e o texte área ficou embaixo. Basta nós colocarmos agora um float left nos dois. Agora, eles vão voltar a ficar um do lado do outro. Porém, agora eu consigo mexer na margem e no padding. Certo? Antes de continuar, vamos alterar a cor do fundo. Ao invés de branco, vamos colocar um cinza bem clarinho. Então, aqui no body, vamos colocar um background color RGBA da cor 000.03. Agora, ele ficou um cinza mais clarinho. Vamos formatar esse título, que é o H2. Vou alterar o tipo da fonte. Para essa fonte que está aqui em cima. Então, você pode copiar e colar. Vamos dar um line height. De 80 pixels. E o margin button, a margem de baixo, de 10 pixels. Só para afastar um pouquinho. Prontinho. Vamos arrumar essa imagem. Empurrar ela um pouquinho para baixo, para ficar aqui no alinhamento do texte área. Porque, lembre-se, agora nós conseguimos mexer no margin. Antes não dava. Então, aqui na imagem, vamos colocar um padding de 10 pixels. Agora sim, ele ficou alinhado. Vamos formatar esse botão. Input, type, submit. Vamos alterar a fonte. Vamos alterar a fonte. Para a areal black, que é o areal mais forte. Vamos alterar a largura do botão. Para 220 pixels. E a altura. De 52 pixels. Você coloca o tamanho que você quiser. Eu coloquei aqui o tamanho que eu achei que ficou bom. Só vamos alterar as cores agora dele. Background color. White. A cor da letra. Vai ser um RGB. 123. 104. 238. E vamos colocar ainda uma borda. De um pixel. Aliás, dois pixels, mais grosso. Sólido. E a cor será essa cor aqui em cima. Vamos atualizar. Faltou um over nesse botão. Então, vamos colocar. Quando passar o mouse em cima, vamos alterar a cor. O background color. Eu vou colocar essa cor mesmo. E altero a cor da letra. Para a branca. Pronto. Pronto. Agora é só colocar um cursor. E jogar o botão para a direita. Então, cursor pointer. Para aparecer a mãozinha. Vamos colocar um display block. E float right. Pronto. Ele já veio aqui para a direita. Em seguida, já vem os comentários. Então, agora vamos criar aqui os comentários. Nós temos uma imagem. Temos o nome da pessoa. O horário. E a data. Depois vem o comentário. E vem uma linha. Embaixo de cada comentário. Então, abaixo aqui da seção, vamos abrir uma div. Com um ID. Chamado área comentário. Então, nós temos uma imagem. Temos o nome da pessoa, que pode ser um H3. Depois vem o horário e a data. Vou colocar um H4. Em seguida, vamos abrir um link. Porque nós vamos ter um botão de excluir. Depois vem o comentário dessa pessoa. Vamos colocar dentro de um parágrafo. E é só isso. Então, nós vamos formatar agora a div área comentário. Vamos alterar esse ID para classe. Porque nós teremos várias dessas divs. Então, o mais correto é classe. E aí, vamos tirar essa div daqui. E colocar ela após o formulário. Para poder ficar ali o mesmo tamanho. Mesma largura, como eu já expliquei. E o endereço da imagem é a mesma imagem que a de cima. Então, você pode copiar o endereço e colar aqui no SRC. Vamos ver como isso está ficando. A imagem ficou enorme. Mas está tudo aqui. Agora, vamos formatar no CSS. Vou separar aqui, então. Essa parte será para a área dos comentários. Vamos começar formatando a div. Ponto, área, comentário. Já que nós temos aqui uma classe. Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o Box Sizing. Border Box. Quando eu faço isso, eu não permito que essa div seja alterada a largura. Porque, normalmente, quando eu tenho um elemento, vamos imaginar um elemento de 100 pixels. Se eu coloco um padding de 10 pixels, ele vai aumentar de 100 para 120 pixels, né? 10 de cada lado. Na direita, na esquerda, em cima e embaixo. Então, quando eu coloco o Box Sizing Border Box, eu não permito que o padding ou o margin altere o tamanho do meu elemento. Então, ele coloca o padding, coloca o margem, mas sem afetar a largura. Isso é muito importante para não ultrapassar o tamanho que eu determinei. Agora, vamos formatar a imagem. Eu vou colocar o tamanho de 50 pixels. E eu vou fazer essa imagem flutuar à esquerda. Por que isso? Eu tenho uma imagem, em seguida eu tenho um H3, que é o nome da pessoa. E eu quero que fique um do lado do outro. Para isso, eu vou colocar o float left tanto na imagem como no H3. Então, aqui no H3, vamos dar também um float left. Já tenho aqui o nome da pessoa ao lado da imagem. Vamos terminar de formatar o H3. Eu vou alterar a cor para uma cor RGB. 0, 0, 139. E alterar a fonte para 12 pontos. Ficou um pouco colado aqui, vamos colocar um padding. Vou colocar 5 em cima, 10 na direita, 5 embaixo e 0 na esquerda. Certinho. Vamos colocar aquela linha que tem embaixo de cada comentário, aqui na área de comentário, na div. Então, eu vou colocar um border button de 1 pixel, sólido e cinza. Já apareceu aqui. No momento que nós colocamos um float right no botão, nesse botão publicar comentário, lembra que eu falei? Quando você coloca um float, os elementos de baixo recebem esse float. Então, por isso que está tão encostado assim em cima. Porque essa caixa de comentários, provavelmente está com um float. Então, ele acabou encostando ali. Então, vamos limpar esse float com o clear buff. Vamos salvar. E você vê que ele já desceu. Se eu vir aqui e tirar novamente esse clear buff, atualizando novamente, ele sobe aqui em cima. Porque ele está tentando flutuar. Mas nós não queremos isso, então vamos colocar novamente o clear buff. Eu vou colocar um padding de 10 pixels, tanto na div como na imagem, só para dar um espaçamento. E agora, vamos formatar o horário e data. Então, a área de comentário, H4. Vou colocar aqui uma fonte de 10 pontos. A cor vai ser RGBA 000.6 e a altura da linha de 30 pixels. Vamos salvar. Ele acabou até consertando ali o comentário, então nem vou precisar mexer no clear buff. E aí, nós temos o link também, né? Que é o botão de excluir. Então, vai ficar H4A. Eu só vou colocar a cor preta. Somente isso. Depois, temos o comentário, que é um parágrafo. Vamos colocar a altura da linha de 25 pixels. E aí, vamos voltar aqui no Discussão. E eu quero que você copie essa div. E cole várias vezes aqui embaixo, como se fossem vários comentários. É claro que isso vai ser momentâneo. Nós vamos alterar isso depois, porque essas informações virão do banco de dados e serão colocadas aqui dinamicamente. Mas, por enquanto, vamos deixar assim. Eu vou colocar aqui pessoa 1, pessoa 2, 3, 4 e 5. Olha que legal, nós já temos aqui os comentários e os botões. Agora, vamos criar o conteúdo que está à direita do nosso site. Eu vou criar duas seções. E dentro delas, vamos criar uma div para cada uma. Eu vou dar um nome, um ID, chamado conteúdo 2 e conteúdo 3. O que que nós temos aqui? Então, vamos entrar aqui no site para ver como que ele está. Nós temos aqui no primeiro bloco, uma imagem e um texto. No segundo bloco, um título e um texto. Bem simples. Então, uma imagem e um parágrafo. Aqui embaixo vai ser um título. Pode ser um H5. E um parágrafo. Eu vou copiar o mesmo texto para ficar igual. E vamos para o CSS formatar isso. Então, nós temos uma seção com ID Conteúdo 2 e uma seção com ID Conteúdo 3. Ambas terão a mesma formatação. Que largura que eu posso colocar aqui nessa seção? Olha aqui em cima. Na seção 1, Conteúdo 1, nós temos uma largura de 60% daquela div chamada largura da página que nós fizemos, lembra? Então, se nós estamos utilizando já 60% de 100, quanto que falta? Quanto que sobra? Sobra 40%. Então, é o máximo que nós podemos utilizar. Não mais que isso, senão vai gerar um erro visual no site. Então, vamos descer aqui embaixo e colocar uma largura de 40%. E esse valor não pode ser ultrapassado. Então, para evitar esse erro, nós vamos colocar aqui um Box Sizing Border Box. Já vou aproveitar e colocar aqui em cima também, que eu não coloquei, para não ultrapassar de 60%. Nós já temos os textos aqui embaixo, faltou somente a imagem, né? Então, colei uma imagem aqui chamada IMG Lateral. Vamos colocar no src. Está dentro de imagens barra imglateral.jpg. Então, tá, já temos a imagem e os textos aqui embaixo. Nós queremos todo esse conteúdo ali na direita. Então, nós vamos dar um Float Left. Então, vamos colocar um Float Left. E ficou uma seção do lado da outra, mas ainda não subiu. Porque nós precisamos colocar o Float Left também no elemento anterior. Então, vamos subir aqui em cima. No conteúdo 1, eu vou colocar um Float Left. E aí, você vê que ele já foi um do lado do outro. E agora, vamos formatar as Divis. Conteúdo 2, Divi. Conteúdo 3, Divi. Então, nós vamos formatar as duas. Vamos colocar uma largura de 70%. E um Background Color RGBA 000.02. E também uma borda. Um pixel sólida. A cor RGBA 000.1. Vamos colocar um Padding. De 60 pixels. Em cima, embaixo. E 20 dos lados. Vamos atualizar. Ele já ganhou forma. Mas, tá muito grudado aqui. Muito colado. Vamos colocar, então, uma margem. De 50 pixels. Em cima, embaixo. E automático dos lados. E aí, ele vai centralizar naquele espaço. Que ele tá ocupando. Beleza. Já centralizou. Só ficou muito espaço aqui, ó. No meio. Então, vamos tirar esse espaço. Vamos tirar o margem de baixo. Coloquei 50. Então, 50 automático. E zero embaixo. Assim ficou melhor. Agora, é só formatar o conteúdo de dentro das Divis. As imagens e os... A imagem e os textos. Vamos aqui pra baixo. Formatar agora a imagem. Pra imagem, eu vou colocar uma largura de 75%. 75%. E pros parágrafos, a mesma coisa. 75%. 75%. Vamos alterar a fonte Family. Pra Microsoft. E a Rei Light. Vamos alterar a cor da letra 000.8. E o Text Align Center. Pronto. Agora, vamos somente alterar a altura da linha. E centralizar esse conteúdo dentro dessa Divi. Então, Line Height. De 20 pontos. E o Margin. Eu vou colocar 20 em cima, embaixo. E automático dos lados. O texto já centralizou. Agora, vamos centralizar a imagem. Então, Margin Alto. Não funcionou, porque ele é display inline. Então, vamos alterar pra display block. Agora sim. Pra gente encerrar essa aula, vamos formatar esse título. Que é o H5. Então, seção, conteúdo 3, H5. Vamos começar alterando a fonte Family. Pra Microsoft e a Rei Light. Alterando também o fonte Size. Pra 16 pontos. E o Text Align Center. Pronto. Já temos o nosso título. E a nossa página pronta. Na próxima aula, nós daremos continuidade. Fazendo a parte front-end da nossa tela de login. Certo? Então, é isso. Nos vemos daqui a pouco. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho